Vitor Hugo pode estar de volta para o time do Palmeiras, hein, torcedor? Está próximo de assinar. Então vamos nessa, vamos acompanhar essa história. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirei! Se aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, torcedor? É com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal para mais um vídeo. Então é o seguinte, chegou aí, se inscreve, deixa o like, clica no sininho para fortalecer sempre. Pessoal, só dar um recado para vocês, vocês querem assistir jogos do Palmeiras, filmes e séries, mais de 12 mil séries? Então vem aí embaixo no WhatsApp da Connect Plus. Aí embaixo na Connect Plus você vai encontrar os melhores preços, ó, é menos de R$1,00 por dia no primeiro plano. Fechou, torcedor? Vai aí embaixo, eu tenho, é show de bola. Vamos nessa! Família palmeirense, então a notícia que bombou agora à tarde, né, que o Vitor Hugo estaria voltando para o Palmeiras, voltando para o time Alviverde. O Vitor Hugo, ele estava na Fiorentina, ainda está, né, porque não assinou, não adianta falar que ele assinou porque não assinou. Ele está na Fiorentina, ele não se adaptou ao estilo europeu, ele está há dois anos lá. Ele recebeu até uma proposta do Besiktas, que o pessoal anda comentando, só que realmente, para ele compensaria voltar para o Palmeiras, né, voltar para o futebol brasileiro, melhor ainda dizendo. Ah, só lembrando uma coisa para vocês, que quando o Vitor Hugo saiu, ele estava sendo muito criticado. Eu lembro o jogo do Tucumã, que o pessoal acabou com ele, porque ele teve aquela expulsão, ele foi expulso naquele jogo. Teve muita coisa aí que aconteceu nesse meio do caminho, né, porque muita gente fica falando, pô, o xerifão voltou, o xerifão não sei o quê, não sei o quê, é, é isso mesmo. Só que eu não me esqueço que o pessoal bateu nele. Eu lembro até de live do jogador fazendo lá na academia, cortando o cabelo, e o pessoal, ó. Bom, o Vitor Hugo é um zagueiro que joga com a perna esquerda, o bicho é canhoto, joga pra caramba. É um zagueiro artilheiro, não, ele não veio para o número 9. Ah, é, sobre o número 9, amanhã eu falo quem é o jogador, tá, porque eu já tenho algumas informações aí que o pessoal já tá bombando, é, de lá de dentro mesmo. E ele é um grande jogador, cara. Assim, na era do Palmeiras, nessa nova era do Palmeiras, ele é um jogador que ele se destacou muito, jogando ali do lado do Mina, teve aquela falha no primeiro clássico com o Tos Gambás em 2015, mas até aí tudo bem. Bom, então o nosso palestra, Leandro Budakian, o pessoal já tá começando a pipocar informação que provavelmente ele deve assinar com o Palmeiras, não consigo dizer apalavrado, né, consigo dizer também que está certo, porque pra mim só tá certo quando assina. Não adianta falar que já assinou, já não sei o quê, isso ou aquilo. Não, ele está ali, está negociando com o Palmeiras, então pro futebol europeu, o Vitor Hugo, ele não se deu bem, não se deu bem o mesmo, agora para o futebol brasileiro, ele é um zagueiro que pode ir muito bem. A gente vê diversos jogadores aí, meia boca, que volta da China e voa, né. Então imagina o Vitor Hugo, que não é um cara velho, é um cara que tem um bom físico, o jogador, ele não morre por aí em questão de corrida, em questão de uma passada, e ele tem tudo pra, se voltar para o Palmeiras, realmente vir com um grande futebol. Só que, se ele joga no pé esquerdo, então provavelmente ele fica do lado do Gomes, né. Então será que é porque o Gomes vai sair, alguma coisa assim, alguma ligação, não sei, vamos pensar mais pra frente, né. Só que, realmente, o Palmeiras precisava de um zagueiro. O Palmeiras precisa também organizar esse centroavante, que logo, logo já tá chegando. O jogo do Inter ali, ficaram devendo muito, o Palmeiras deveu muito nessa partida. Aí ficou claro que o Deverson não serve para o Palmeiras, por mais que ele faça um golzinho ou outro. Aí ficou claro também que o Felipão não gosta do Arthur Cabral, o Felipão não gosta do Borja, então fica difícil da gente pensar, né, variar um pouco nisso. O Felipão errou muito, talvez ali, no Lucas Lima, apesar que eu acho que o primeiro tempo do Lucas Lima, ele tava distribuindo bem a partida. Não é que ele tava olhando, ele tava na média, na média do Lucas Lima, ele estava na média. Poderia ser muito melhor, não é nem perto, não passa nem perto daquele Lucas Lima que a gente conhece, que a gente viu jogando no adversário, né, torcedor. Então falta também essas peças, falta o Ponta de Lança também, que o Carlos Eduardo fica difícil. Então fica faltando um pouco esses itens, essas peças para o time do Palmeiras. E o Vitor Hugo aí, pelo jeito, ele vai fechar assim, ele será o Viverde. E é ótimo a gente ter outra opção para a zaga, no lugar do Tonhão, no lugar do Edu Dracena. Provavelmente o Edu não renove, provavelmente o Tonhão aí seja um jogador descartável no final do ano, que ele negocie, porque o Palmeiras irá fazer a limpa para o final do ano. Fechou, torcedor palmeirense? Então é aquilo, se você gostou desse vídeo, senta o dedo aí no like para fortalecer. Divulgue esse vídeo para pelo menos dois amigos, é show de bola, joga nos grupos aí, que vai me ajudar muito. Se inscreve, deixa o like, clica no sininho. Ah, e amanhã tem vídeo da gente falando desse Centro Avante. Fechou? Um grande abraço e falow!